Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e a Sony divulgou os jogos da PS Plus de março 2022. Bora lá então sem enrolação! No Playstation 4, Ark Survival Revolver, um RPG de sobrevivência na pré-história ficará disponível, assim como o jogo de corrida Tinsonic Race. Já no Playstation 5, Ghost Runner e Ghost of Tsushima Legends vão ficar acessíveis aos assinantes. Essa versão de Ghost of Tsushima é apenas multiplayer e fica disponível também no Playstation 4. Lembrando sempre que todos podem ser baixados a partir do dia 1º de março, próxima terça-feira. Bom galera, é isso aí, se chegou até aqui deixa o like e se inscreva, caso não seja inscrito, ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. E claro, compartilha com os amigos que assinam a PS Plus. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu, falou!